Atenção escolas do Sistema Municipal de Ensino, estamos recebendo muitas coisas legais do concurso do Trilha da Leitura. Vejam só! Oi pessoal, meu nome é Paloma, estudo no CMM6, na sala Tia Lídia, estou no segundo período. E aqui estou eu, falando do meio ambiente. O que será o meio ambiente? Aqui fala João Pé Ferreira de Santos, eu estou estudando, né? Como não tem aula assim, mas como são vermelhinhas e suas flores verdinhas, tem de todas as cores, das cores do arco-íris. Oi Tia Elisângela, hoje eu vou plantar um pé de acerrola. Então, minha tarefa de plantar mundinho já está feita e eu já estou indo fazendo poemas. Tchau, beijos! Olá, eu sou Letícia, mãe da Pérola, não é Pérola? E nós enfeitamos o balanço na rosa para ficar mais bonito, não foi? E mamãe ensinou para a Pérola que o meio ambiente é um lindo livro, né? E mamãe disse que a gente tem que fazer o que com o livro, Pérola? É rasgar. Ah, não é rasgar não, né? Então abraça o livro. A gente faz o belo ficar sempre mais belo, né? Vamos cuidar do meio ambiente. A gente não pode colocar fogo, a gente tem que arrumar a casa, tem que morar e também não pode jogar lixo nas matas. Oi, gente, a gente cuida muito bem das plantinhas, rega elas, quase, eu não sei se é todos os dias, mas nós estamos cuidando delas para dar frutos para a gente comer. Muito bom! Meu nome é Maria Clara Santos Fonseca e tenho 5 anos. Estudo no Semeio Mundo da Criança. Em minha casa, ajudo o meio ambiente, separando papel, lata, vidro e plástico, separando todo material reciclável. Depois eu entrego para o catador e ele vende para as associações e com dinheiro compra comida e sustenta sua família. E vocês, já enviaram seus trabalhos? Vamos, ainda dá tempo. Até o dia 30 de junho.